Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui nesse vídeo eu vou estar fazendo um teste de controle aqui no nosso Samsung A21 Samsung Galaxy A21 a gente vai estar fazendo um teste aqui nele com o controle controle já, a gente vai estar abrindo o controle vamos estar ligando ele aqui tá, pessoal configurar ele direitinho pra estar rodando aqui no Android pronto a gente vai agora entrar aqui no Bluetooth certo entramos aqui no Bluetooth vamos entrar aqui no Bluetooth acessamos aqui o Bluetooth a gente vai se conectar ele aqui tá, a gente vai estar se conectando vamos estar pareando certo, e pronto foi conectado, já que foi conectado tá você vai pegar e vai tá, entrando aqui no jogo né que a gente vai estar testando bora testar o jogo, eu não vou aproximar muito gente porque bem aqui fica o botão power aí eu não quero estar ficando com o botão desligado desligar toda hora né então a gente vai deixar dessa forma aí vamos entrar no jogo ó, já abriu o jogo aqui certo tá, rodando de boa pra carregar vai verificar os dedos adicionais né você pode levar um pouquinho de tempo é pra aqui a gente vai testar sensibilidade do controle se a leitura tá boa se não tá tendo nenhum bug né se ele lê todos os botões corretamente tá, a gente vai testar todo esse tipo de função pra não ter problema né quando você for fazer esse processo que muitas vezes a pessoa tá funcionando corretamente aí a pessoa vai lá testar não tá tem alguma coisinha uma coisinha ali uma coisinha ali que não tá ok mas vamos lá clicar em iniciar vamos testar aqui certo os botõezinhos de pular a setinha aqui certo porque tem jogos que também não funciona a setinha tem jogo que não funciona algumas funções mas esse jogo aqui ele tem vários botões utiliza várias funções então ele ajuda bastante certo pra ler os botões básicos que você usa em qualquer jogo ele ele funciona todos então vamos lá a gente vai tá aqui vamos pra cima certo a gente vai aqui ó você pode ver que a leitura dele tá ok tá lendo bem de boa sem muito problema como vocês podem tá vendo bem de boa mesmo que você tá utilizando ó bem de boa mesmo que você tá utilizando certo bem ó acessibilidade tá boa a leitura do toque tá da hora não tá tendo problema com a leitura tudo ok certo você pode alcançar um problema aí sem se preocupar muito com nada certo você pode jogar sem se preocupar muito com nada bem de bom mesmo fazer esse processo pronto tá então você pode ver sem nenhum problema é isso foi o Chazvit por aqui até a próxima pessoal valeu e tchau 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 tchau